Bom dia, gente. Acabei de acordar, né? Acabei de acordar. E tô aqui tomando meu café até amanhã. Você vê no meu rosto? Tô horrível, mas tá bom. Oi. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Acabei de chegar. Você tá vendo essas cartas aqui no chão? Eu pedi essas coisas, até as coisas do salão e umas coisas que vão vir aqui pra casa, daquele último vídeo que eu mostrei pra vocês. Aí eu cheguei, acordei, abri a porta. E onde estavam os paquetes? Que são as caixas, os paquetes. Olha, tudo aqui fora no meu terraço. Eles só me notificaram via e-mail que as mercadorias chegaram, mas normalmente eles batem a campainha, né? Aqui. E avisam que... E a gente abre a porta pra eles poderem entregar. Não. Aqui na Alemanha, a maioria das vezes, escorrer assim, deixa na porta da sua casa e vai embora. E tem uma coisa. Se roubarem, como eu não recebi, como eu não abri porta, como eles não clicaram na minha porta, se roubarem, eu ainda posso falar que eu não recebi, que falaram que deixaram na minha porta e eu ligo pra lá, pra empresa e falo, olha, eles falaram que deixaram na minha porta, eu estou abrindo a porta aqui e não tô vendo nada. E eles não bateram campainha na minha casa. E eu tô em casa, eu tenho como provar e blá, 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 né? E aí, eles me devolvem tudo de novo. Vocês acreditam nisso? É. É a vida aqui. Mas, graças a Deus, é segurança. Não é... Ultimamente não tá muito seguro, como antigamente, mas ainda é segurança ainda aqui. E hoje eu vou fazer uma... Picanha, gente! Hoje vai ter picanha no almoço, tá? Eu vou fazer, mas a primeira eu vou fazer um cliente, que eu tenho uma cliente agora, daqui a pouco, de unho. E vou fazer esse cliente. E depois eu faço um vídeo novo pra vocês, fazendo a minha picanha. Com salada, hoje eu quero salada. Um beijo, um bom dia pra vocês, meus seguidores. Amo vocês. Curte, compartilhe e me segue lá no meu YouTube, no meu TikTok e no meu Instagram. Beijo!